Arruma Malae, 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 Chegando, dando na cidade que cresce, vamos ver se nós conseguimos uma colocação aqui, que é onde nós estamos chegando, aqui é a cidade do futuro. Estou cansado, trabalhando aqui, vim com o Poçanta aí arranjar um serviço, que aqui diz que tem muito serviço, tem o Poçanta aí faz 14, 15 dias, mas a gente chega às 3. Eu sou o João Falcão, vivo no sertão aí trabalhando e vim arrumar um serviço aqui para ver se melhora a situação de vida, porque a vida não está fácil. Meu Deus, que coisa perfeita, né? São tantas raias ali, parecendo as veias do corpo. Para que será essa bola? Vamos tocar aqui na vista esse negócio não.